A Prefeitura de Florianópolis embargou as obras da aeronáutica. O caso aconteceu no Campeste, no sul da ilha, e o Rodrigo Cardoso, que está aqui no centro da capital, traz mais detalhes para a gente. Rodrigo, as informações com você. Rogério, essa decisão é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a SMDU, e também do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, o IPUF, e foi emitida, foi liberada essa decisão na tarde de ontem. Com isso, as obras deste campo, o campo de aviação, do cercamento deste terreno por parte da aeronáutica, estão embargadas. A justificativa da decisão da Prefeitura é de que as obras só poderiam ser feitas se tivessem autorização do CEFAM, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, já que se trata, o campo de aviação do Campeste, na Avenida Pequeno Príncipe, ele se trata de um local tombado. O município, por meio da Florã, também já havia emitido um alto de infração em relação a escavações neste terreno. Em paralelo a esta decisão de embargar as obras, a Prefeitura tenta costurar um acordo entre a aeronáutica e a comunidade do Campeste para que essa situação seja resolvida o quanto antes que se chegue a um entendimento satisfatório entre as partes. Resgatando rapidamente o caso, a aeronáutica entrou na justiça para garantir o cercamento daquele terreno de mais de 300 mil metros quadrados. Uma parte dele foi cedida para a comunidade para que seja utilizado como área de lazer, mas o restante, a aeronáutica justificava que estava sendo alvo de depósito de entulhos, de lixo, não estava sendo usado da maneira adequada e decidiu cercar. A comunidade não gostou, não concordou com essa medida. O caso para a justiça, uma decisão de primeiro grau embargou qualquer tipo de cercamento do terreno, mas essa decisão liminar aqui em Florianópolis foi derrubada pela Justiça Federal no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Com isso, a aeronáutica começou a fazer essas obras que a gente vê nas imagens. Agora está tudo embargado pela Prefeitura e agora a ideia é buscar um acordo do que garanta uma solução que seja conveniente para todas as partes envolvidas nessa situação.